Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma sopa de baixo custo, aquela sopa de fubá com couve, né? A couve tá na geladeira, eu coloco ela depois aqui. E vou usar também quatro ovos, né? Meia xícara de fubá. Na verdade eu tô usando esse flocão, eu nunca usei, mas não achei o fubá fino, então eu vou usá-lo. Vou usar, vamos testar juntas, tá? Aqui eu tenho aquele mix de legumes, né? Alho com quatro dentes, uma cebola média, cebolinha para colocarmos depois e vamos agora hidratar. Essa meia xícara, né? Vamos deixar hidratando aí uns 15 a 20 minutos e depois eu volto. Vamos ver se com trocão tem muita diferença, né? Vou deixar ali, repousando. Eu vou precisar de mais ou menos um litro e meio de água, já está ali. E aqui eu tenho na panela duas colheres de óleo vegetal. Antes de começarmos a receita, antes de fazer a pausa para o milho poder hidratar, né? Para o flocão hidratar. Eu vou pedir para vocês, que não estão inscritos no canal, que dê essa oportunidade de crescermos juntos e, desde já, eu agradeço. Se inscrevam, coloquem lá o sininho e, se possível, deixem um emoji para a gente se conhecer, tá bem? E até daqui a pouquinho. Vamos lá. Enquanto hidrata o nosso flocão lá mais um pouquinho, eu vou fritando aqui o alho. Quando começar a pegar cor, aí sim, eu já coloco aqui a cegola, né? Que para... de fritar o alho, porque vai estar aqui, aí ela tem umidade, um pouquinho de água, né? Um pedacinho de alho ali maiorzinho. Olha, já nessa cor, vou colocar a cebola. Já espalhei antes, para parar o cozimento, né? A fritura do alho. E agora, vamos bruxar a cebola. Eu vou colocar, olha, a couve já está aqui. O couve, vocês colocam a quantidade que vocês fizerem, né? Eu estou fazendo ele aqui para ajudar, mas vocês podem fazer mais, dobrar a receita de vocês. E eu vou colocar ovos. Se vocês não gostarem, não coloquem, tá? O tempero, as variações que é ao gosto de vocês. Podem colocar linguiça, frita, né? Beacon, frito, tem uma série de variações. Carne desfiada, frango desfiado, também é bom também. Podem alimentar à vontade com o fubá, com a sopa de fubá. Para aqui de mexer, deixa mostrar. Em seguida, eu entro com a água e vou esperar ela perder. Mais uma mexidinha aqui. Prontinho, a cebola está murcha. Eu vou entrar com a água. Aqui tem um litro e meio de água, tá? Vou esperar que ela levante fervura para colocarmos o fubá, tá bem? E daqui a pouco nós voltamos. Beijos. Água fervei. Abaixei o fogo para colocarmos o fubá. O nosso fubá. Vamos ter que mexer para não formar bolinhas, né? Já vou aproveitar para colocar meu mix de legumes. Legumes. Sal precisa mais um pouquinho. Vou acertar agora. Nesse ponto já levantou fervura, né? Então, para evitar bolhas e machuque as mãos, eu vou deixar por 10 minutos, 10 a 12 minutos, né? Sem cobrir a galera totalmente. E daqui a pouco nós voltamos. Depois nós colocamos os ovos, né? Aqui já tem 4 ovos. Depois nós colocamos os ovos. Depois a couve e a cebolinha bonitinha. Até daqui a pouquinho. Já nesse ponto, olha, eu vou colocar os ovos, que são opcionais, né? Vou deixar cozinhar por cerca de 5 minutinhos mais. Depois eu volto com a couve e a salsinha. Bom, para vocês verem, olha, ela já está cozidinha. Se vocês quiserem pedaço menor, dá uma batidinha nele antes, nos ovos, viu? Assim aqui eles gostam de achar pedaços maiores. E agora, então, nós vamos colocar a couve. Deixar só murchar. Só um pouquinho de tempo. Bonita, né? Com cheiro tão gostoso. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho da salsinha. Salsinha não, cebolinha. Vocês já estão acostumados comigo, né? E o outro pouquinho eu vou colocar na decoração do prato na foto. Olha, só esse tempo mesmo, para a couve não ficar escura. Vou arrumar o prato e já volto. Olha, ficou assim. Um cheiro gostoso, já experimentei. Está uma delícia. E aqueles que ficaram até aqui com a gente, por gentileza, se inscreva no canal. Ajude-nos a crescer. Assim como os outros canais também, pequenininhos. Não custa nada dar um like, né? Eu passo nos canais por aí. O que eu encontro, eu vou dando like. Independente de ser pequeno, de ser grande, né? Não economizo like, não. Um beijo em cada coração. Espero encontrá-los sempre bem. E até a próxima receita, se Deus quiser. Como eu sempre digo, ele há de querer. Beijos!